Um dos vídeos mais polêmicos que eu já vi Essa mulher, ela fala que toda mulher deve sentir a tudo que o homem tem Passar a régua, tirar até os últimos centavos Qual a sua opinião? Que tapão na cara, viu? Sempre digo para minhas amigas Não tenha pena de macho Arregaça o bolso dele É isso É isso Não tenham pena de homem Arregaça o bolso dele Não tenham pena Sabe por quê? Homens não tem pena de mulher Já falei e volto a repetir Homem não tem pena de mulher Vocês sabem o que que Vocês sabem o que que fica na cabeça do homem o tempo todo? Vocês sabem o que que fica? Isso aqui, ó Me desculpem falar por português, claro Queria poder falar mais, mas não posso É isso Pode ser o varão da igreja assembleia Aquele que escolheu esperar Mas minha querida, por que ele vai casar com você no final das contas? Pra isso aqui, ó Porque fornicação é pecado É, no final tá o quê? Esperando é aquilo E vocês podem ser casadas Podem ser o que for Experimenta Não tá acreditando em mim, não? Experimentem Ficar um mês fazendo greve De sexo Pelo parceiro de vocês Se você é casada Experimenta Sem motivo nenhum aparente Pra você ver se daqui a um mês Ele não tá lá Criando perfil no Tinder Com foto de pôr do sol Casado procura É Romens não tem pena de mulher Vocês acham? Vocês acham que homem Tem peninha? Gente, vocês não sabem o tanto que homem é sujo Homem Homem são sujos Tadinho Não é nem culpa deles É a testosterona É culpa da testosterona Tá lá em cima Tadinho 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 Tadinho